Olá, meu nome é Mikkel Jivets, e hoje eu vou contar sobre a atualização 9.9. Conte-nos sobre as novas variações do modo de jogo Dominação. O primeiro evento revelará um modo Dominação parecido com o anterior, mas com uma grande diferença. Introduzimos um novo aspecto, que chamamos de multi-equipes. Então teremos várias equipes ao invés de apenas duas. Como de costume, as equipes consistirão em pelotões e jogadores individuais. Dependendo de quantos jogadores estejam na fila para a batalha e seus tipos, poderemos ter diferentes tipos de batalha. Você poderia ter um grande número de pelotões, muitos jogadores individuais, ou batalhas com aproximadamente o mesmo número de jogadores individuais e pelotões. Para os pelotões, as regras do evento serão bem familiares. Eles precisarão trazer as bandeiras para as bases. Para os jogadores solo, os primeiros meios de conseguir pontos nesse modo são destruindo tanques inimigos, individuais como eles ou o tanque de um pelotão, e destruindo bandeiras, fazendo as bandeiras desaparecerem. O segundo modo do evento trará uma grande mudança ao mecanismo do jogo. Não haverá bandeiras. Duas equipes jogarão neste modo, mas ao invés de capturar bandeiras, elas terão que controlar certas posições no mapa. Capturadas essas posições, irá gerar pontos especiais que trarão a vitória à equipe. Em geral, o resto dos mecanismos, como os response e pontos de reparo, permanecerão os mesmos de antes. Ambos os modos de evento serão apoiados com consumíveis de combate. Os jogadores poderão acessar os consumíveis ataque de artilharia e suporte aéreo. Também iremos ampliar a lista de ataques disponíveis para o evento. E quanto às mudanças nos veículos? Adicionaremos veículos Premium, o CT alemão, Cannon & Jagdpanzer, e o japonês pesado nível 6, o Japanese Tiger. Ainda nessa atualização, corrigiremos vulnerabilidades recém-descobertas em alguns tanques. Você podia penetrar a placa frontal de um tanque pesado com canhões de baixa penetração. Isso é especialmente real para a série soviética IS. Bem, na verdade, revisamos todos os tanques de alto nível e corrigimos cerca de 18 modelos de colisão, então agora haverá bem menos penetrações. Também nessa atualização, mudaremos mais de uma dúzia de modelos de tanques para aperfeiçoar a versão HD. Algum mapa será mudado? Na atualização 9.9, faremos pequenas mudanças aos mapas Swamp e Highway. A opinião dos jogadores, assim como as estatísticas, mostram um alto número de empates sem Swamp, e vamos tentar resolver isso primeiro. E a parte central do mapa Highway era raramente usada, então arrumaremos isso também. Haverá alguma mudança nos gráficos? Sombras mudarão muito. Elas parecerão bem melhores em qualquer qualidade e agora a performance será bem melhor também. Também faremos várias mudanças para aperfeiçoar várias partes do mecanismo de jogo, e isso trará o melhoramento na performance da maioria das configurações. Melhoramos a iluminação dos tanques e a qualidade de exibição da água para as configurações padrões. Você também deverá notar o novo modelo tela cheia anti-aliasing TXAA. É muito melhor que o atual FXAA em termos de qualidade. Esperamos que os jogadores gostem. Teste a versão de teste aberto. Poste seus comentários. Ostalo este vídeo, deixe seu comentário. Se inscreva no canal e no canal. Legenda Adriana Zanotto